Muito bem, vamo lá rapaziadinha, vamo para a Priscila do dia! Gubbe de ferro! Opa! Gubben, guben de ferro é Pog? Ah, viu? Essa armadura na promoção, né? A gente pode fazer build. Build da armadura louca? Build da armadura louca? Battle Hage entra no baldo do Battle Hage e ganha 40 de armadura. Durante Battle Hage o dano que eu recebo é reduzido em 15%. Esse item é muito roubado, né? Vamos se tornar um mestre mochilão. Mestre mochileiro! Bebezinho, bebezinho! Ei, batata porteiro do Dima, tudo bom? Realidade, rumo ao Dima. Mas rumo ao Dima que é o bom, bebê. Não é? Rumo ao Dima que é o Pog? Ah, perumãs é muito chato, cara. Build vegana? Como assim build vegana? Vamos dar panela aqui também. Eu queria mais uma weststone, na verdade. Nice. Banana. Banana. Eu quero banana. Eu posso fazer a build do espadão, né? Não tô tancando nem o patina. Ah, bebezinho. Você acha que é fácil? Só bebezinho cringe. Blueberry. Tô pensando, tô pensando. Calma aí, gente. Tô pensando pra qual build que eu vou, tá ligado? Eu vou fazer isso aqui, né? Udense World. Ah, provavelmente eu vou querer banana, eu acho. Banana é... É que a banana não vai entrar agora, né? Não deixa assim, por enquanto. O meu lugar é caminho de B. Nossa, o vizinho começou gritando, mano. Que? Isso que azar, porra. Que desgraça, mano. Deu 12 de grid com a tocha, porra. É de sacanagem, velho. Como? Ah, deve ter uma puta batata, né? É, deve ter uma puta batata estrimando mesmo. Tá ligado, gente? Será que eu lanço um build do Marcelo? Só porque veio uma daga? Rapaziada. Rapaziada. Dá pra lançar mais uma dessa aqui, né? Rapaziada, rapaziada. Não me iluda. Matéria sem bepogue. Quando que volta o calvão? Calvão de cria? Bebezinho. Bebezinho, bebezinho. Só mamadas aqui, né? Não tem dano com essa bosta, essa build. Pegou o BK? Não peguei, mano. Não tem um carro, pô. Nem o Gubi tá vindo, não. O meu lugar... É caminho de Baby PogChamp. É, eu lancei duas armaduras dessas, mas... Tá meio que fazendo nada, né, velho? Tô com três vidas já. Cadê o meta do golfe? Meta do golfe? Tá falando do quê, bebê? Pelo menos o meu bebezinho meme aqui. Pede um Uber. Gema vermelha faz sentido? Vou arrumar ali, calma. Caramba, não tem um build chat. Não vem nenhum Marcelinho Carioca pra eu fazer um champion. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado o Marcelinho Carioca, mba? Método Celtinha. A daga de sangue é cal. Putz. A daga de sangue sozinha não vai fazer nada. A daga é mais um complemento, tá ligado? Porquinho e Marcelo. Vou lançar um ad pra ver se ajuda aqui. Dá pra melhorar isso aqui, né? Esse bebezinho tá... Esse bebezinho tem build. Eu não tenho build, pô. Não amei. Agora que veio o goob, né, mano? Pior que esse goob de ferro não vai fazer nada, né, velho? Tá ligado. Ai, papai! O goob de ferro não vai fazer nada. Ai, pai, para! É, rapaziadinha. Vocês conhecem o Mamada Champions? Tá com a cara do Reset. Essa aqui tá com a cara do Reset, pô. Quem diria que pegar duas armaduras sendo talvez não seja a cal, né? A armadura é bom depois que você pega dano, né, velho? Tá, a gente aprendeu uma coisa pela minha chat. Tipo assim, ter pegado a primeira armadura, ok. Que ela tava na promoção. Agora a segunda eu acho que foi... Me iludir, tá ligado? Mesmo no sofá com o Blade ainda. É, pelo menos assim, quando eu tô no modo Fúria, o dano que eu recebo aqui é minúsculo. Seria a hora de virar o jogo, né, mas... Ahn... Ai, ter perdido aqui é ruim demais. É, eu acho que eu vou mamar... Antes de pegar o item, hein, mano? Esse abacaxi na promoção tá bom também, só que eu tô sem espaço, né? Vou mamar antes de pegar o item, viado. Se você quer mamar no bronzinho, um PogChimp quer fazer... Epa! Beleza. Se você quer mamar no goldzinho, um PogChimp quer fazer... Ahn... Só cabe uma aqui, né? Esse não é o melhor jeito de fazer, não. Nossa, vou perder antes de pegar o item mesmo, chate. Dois chicotes de ferro e coração corrompido. Vou pegar abacaxi que combina com o chicote, pelo menos, né? Eu quero isso aqui também. Como dizia antes, essa era a run do canal... A cara do canal de Vod. Batão, tá melhor a pontuação em qual das quatro? Berserk mesmo? Acho que é Pirumança que eu tô mais... Mais pontuado. Pirumança e Berserk que eu tô mais pontuado. Ah, mano, torcer pra esse chicotão carregar aqui, mano. Mamei. Quatro porco, cara, tá, mano? Quatro porca... Quatro porca te mate, né, não, chate? Não, peraí. O dano tá indo. O dano tá indo. Beleza. Fala mal da abacachola. Fala mal do gube de ferro. Ah... Esse bebezinho me amizada, mamou. Não tem como, não tem jeito. É isso. Pelo menos eu peguei meu item. Ganhei uma vida de novo. Ah... Xamã não é tão ruim. Porque... Eu vou pegar a caixa de gema. Mas eu tô precisando pegar blacksmith. Agora é fé em Deus. Punho? Peguei diamante bem rápido com essa build de full fragão e gema. Full fragão e gema? Acho que Xamã tá na promoção aqui e tá Xamã, tá ligado? Porque eu tenho duas armaduras. Eu tenho bastante soquete pra enfiar, tá ligado? Hum... E eu posso usar isso aqui pra ativar o gube também. Nossa... B-b-bão... Esse de espaço, né? Ah, olha quem apareceu. Marcelinho! Tá, vamos socar o máximo de gema possível aqui, né? Soca a gema, b-b-bão, soca. Um espacinho na promotion também não ia ser ruim, não, mano. Pirumança, é só comprar espaço. Xamã deve ficar poca-lucky dos mexidos e da Excalibur. Hum... Vou fazer assim. Banana de fora. Tá. Isso aqui não vai dar tanto... Não, usa dois de luck pra ganhar cinco buffs aleatórios é bom, né? O problema é que pode vir mana também, né? Eu acho que eu prefiro gerar uma gema do que aquele alho ali em cima. Infelizmente é isso. Ok. Caixa pra gema mesmo é melhor, né? Tá, duas vidas, um sonho. Bora, rapaziada. Tentar não perder muito ponto aqui. O bom que isso aqui tira... Isso aqui remove a cada dois ataques... A cada ataque remove dois buffs aleatórios, né? Então dá uma conteirada boa em quem... Não tem muito buff. Ah lá, ó. Tô removendo os buffzinho dele, ó. Eu preciso não conseguir escalar, né? Isso aqui ativa o gube de ferro e ganha dano, tá? 22, 27 de dano. Pra cada buff que remove, ganha ataque. Ganha ataque do gube também. Beleza. Beleza. Ó, chegou a bater 30, 35. Eita. Ah... Mama Orb. O bom seria Mama Orb com várias frutinhas também, né? Porque a frutinha quando eu tô com 10 de mana gera... Gera... Luck. Tá fazendo estamina. É, eu vou ter que lançar a banana ali. Mas a... Eu não posso lançar Mama Orb agora, agora, não, né? Espaço é a cal, né? Uh... Chance de stunar? 40% de chance de resistir a debuffs por 4 segundos. Na backpack, V da Massa aumenta 40%. O bom é aquela que... O bom é aquela que... Que acelera, né? Mas o que é bom? Ó, tem coisa aqui também. Vamos botar a geminha pra atorar aqui. É build segredo do Marcelo sem Marcelo. Pega a gema só pra começar com mais luck aqui mesmo, né? E é isso. Ok, chat. Eu tô começando com quanto de luck aqui? Vamos ver. Eu vou juntar a gema mesmo, eu acho. 5? Humilde, né? É, 5... 5 são... 25 buffs, né, mano? É bastante. É, 25 buffs é bastante. Ah, precisa de mar, né? Se eu tivesse geração de luck aqui, melhor ainda. Nossa, 39 dando seco? Nice. Pô, dar cueba é bom, né, mano? Gema verde na arma pra dar planta. É, vamos fazer assim. Dar cueba seria bom, mas... Eu posso, tipo, botar aqui, né? Tô com uma séria falta de espaço aqui, mano. Séria falta de espaço, velho. Mais uma bananinha ou da queba. Da queba? Da queba é... Da queba é complicado, mano. Tá, vamos... Confiar no poder do chicote, rapaziadinha. Chicote. Esse bebêzinho tá de panela. Nossa, ele lançou. Qual item que ele comprou? Ué, ele pulou o item dele? Ah, não, isso aqui, né? Ah, tá. Tá, tive o modo Battle Rage. Bom que com duas armaduras no Battle Rage eu levo muito pouco dano, mané. E o chicotão vai só batendo, ó. Só... Não, não é assim, pô. O chicote é... Chupa! Chupa! Não é isso? Chupa! Chupa! Fala mal do chicotão. Então, o da... Na verdade, eu tava pensando em pegar a mama orb e ver as frutinhas. Tá ligado? Isso aqui tinha que... Isso aqui tinha que encostar no gube, né? Chupa lá ele. A gente é uma vez na arma. O que estão fazendo é porque tá no meta. Capixi? Tá na hora de apertar o foco e bababão? Aperte o foco e bababão. Aperte o foco e bababão. Isso aqui não é necessário, né? O abacaxi nessa build? Eu posso vender o abacaxi, né, mano? Vai remover mais buffs, mais dano. Gema roxa... É, gema roxa no... No chicote é bom. Pra falar a verdade. Chicote faz que chupa? Chupa! Um farão? Banana pra dentro. Lá ele... Pega a coroa. Coroa pra divar o gube, né, bá? Peraí que eu tô pensando, calma. Por que de ser quando eu tô em aula, véi? Bota a banana na coroa. Tá, abacaxi não vou usar mais, né? Eu posso usar a coroa pra ativar o gubendá. Mais ativação do gubendá é pog. A daga seria bom ganhar dano, mas eu não tenho espaço aqui, né? Bota a daga aqui por enquanto mesmo. Tô pensando em pegar esse mama orb. Eu acho que... Vale a pena. É que eu não tenho um lugar bom pra botar aqui, pra enfiar ele, né? Não quero mais a daga. E provavelmente nesse chicote eu vou botar duas gemas roxas. Aqui, né? Poder ter vendido isso aqui também, mas tudo bem. Não! Não o que, bebê? É o que tem pra hoje, pô. Certo, bar? Pega o mama orb. Build da gema do elefante tava... Ah, mas a... Eu entendi que se... Nossa, três vorpal? Esse gosta. Nossa! Bom que eu vou tirar os buff dele, né? Pra mamar. Bom que eu tiro os vamp dele e tudo. Ele nem tem estamina com isso aí. Nossa, bebezinho... Ah, tá. Build do pano de prato, né? Bebezinho ousado, mané. Tá, vê? Ele não desce, não. Mas ele tá sem estamina. Talvez eu consiga mamar. Eu vou ativar o modo furo ainda, né? Tá com 10 de vamp. Mesmo limpando o vamp dele, tá ligado? Tá, ativei a coroa. Quatro gem power. Eu não ativei o modo furo ainda, né? Bebezinho não quer morrer, não, filho. Tá, ativei o modo furo. É bom. Quarenta dano seco. Quarenta dano seco. Nice! Quarenta e três, quarenta e oito. Coisa boa. Nossa, né? Acho que tá ruim, velho. Vou ver lá e depois se vem. Valeu, bebezinho. Vai lá, mano. Vai lá, queridão. Eu confio em você, brother. Tá, quanto mais gemas socadas, melhor, né? Não é isso? Ó, veio uma geminha roxa. Nice. Gêmeinha roxa é bom. Gêmeinha roxa é 30% de chance de remover um random buff do oponente. O chicote pra cada buff que eu removo do oponente, ele ganha dois danos. Tá ligado? Ó, dá mais um de dano. Não, mais um de dano pra cada buff que você remover o seu oponente, tá ligado? Tô ligado, meu irmão. Tá ligado, bebêzinho? Uh, isso aqui é bom demais, né? Essa arma aqui é bom demais. Essa runa aqui. Tá, deixa eu vender esse whetstone aqui. Vamos substituir. Essa aqui, cada vez que o chicote atacar, vai atacar 3% mais rápido. Beleza. Isso aqui eu posso botar na armadura, né? No começo da batalha, durante 4 segundos, eu fico 40% resistente a debuffs. Isso é bom. Então, durante 4 segundos, eu fico... Tá ligado? Pog, né? A gema roxa vai contar pra somar no chicote? Conta. Qualquer item que remove buff, conta pro chicote. O bagulho é sinistro, parceiro. Fala mal do chicotão, filho. E aí, Drek Cunha. Obrigado, mano, pela companhia. O batalha tem voz de locutor de rádio. Ah, rádio incomoda-se. Tá, Double X é meio assustador, né? Tá, mas ele tá sem a runa de atacar rápido. Beleza. Nossa, minha vida. Ah, tá... Ah, eu vou ficar sem estamina. Ah, não, mas aí tem banana pra ativar isso aqui, né? Tá, ativei modo fúria. Beleza, ativei a coroa. Nice. Dá tempo de curar. Dá tempo de transformar a Lucky em buffs. Nice. Deu quantos aqui? Deixa eu ver. 1.46 segundos. 46 de dano. Seco. É. Mais um mama orb, não, né? Mais um mama orb, não, né? Aliás, eu devia ter feito isso, né? Mais um mama orb, não, né? Tá, posso juntar a gema. Tá começando a vir várias gemas aqui agora. Faz a arma coisar mais rápido. Calma, bebê. Calma, dedé. Tem uma armadura que remove buff, não tem? Nossa, que remove coisa do oponente. Essa aqui, ela... Limpa dois debuffs. Infringe eles no oponente, né? Não, é só a armadura normal, né? A Holy. A Holy, ela limpa debuffs também, não é? Essa aqui, ó. Cadê? Cadê o bar? Ué! E... Ó, a cara... Ah, não. Só limpa dois poison só, né? Mas aí tem que ser o buff... Tem que ser o buff do oponente, né? Ah, o coração limpa, não limpa? O coração dark? Ou tô maluco? Não, reflete só, né? Acho que tô maluco, chat. Não, rouba dois buff. Será que roubar buff conta? Quando você vai fazer o gubês de vida mais enhaque? Calma, bebezinho, calma. Calma, dedé. Calma. Sim. Deve de contar, né? Porque tô roubando, tá removendo. Ao mesmo tempo, né? Eu tô roubando, tá removendo. Faz sentido, é? Pra mim o vídeo aparece parte dos comentários, mas aqui não aparece nada, velho. A gente tá achando que ela tá um nicho. O cara tá assistindo a live na escola, pô. Aí é complicated, né, brodinho? Fala a verdade pra mim. Aí é complicated, né, mano? Assim é mais lucky, né? Se roubar, contar seria pog. Eu vou testar. É que não tem espaço aqui agora, né? Isso aqui é bom. Vamos ver. E aí, tudo só? Tudo bom? Nunca usei esse item pra ela. O problema é que o coração dark vai ficar meio estranho, né? O coração dark. Que não tem nenhum item dark aqui. Vamos ver. Testa pela ciência. Sempre pela ciência, né, mano? Tá vendo? Eu zinlançou blood penils. Blood torne. Removendo os buffzinhos. Ativei a coroa. Bom que dá tempo de escalar o dano aqui, né? Pra esse chicotão, faltou só um critão, tá ligado? Um critão champions. Ativei o modo fúria. O dano que eu recebo começa a ficar reduzidão, ó. Nice. Tô curando o full, né? O que 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 tá me curando o full aqui? Deve ser o regen. A gente vai visitar a meme, né? Oh. Peraí. Dá pra eu... Fazer assim, né? É. Cada terceiro ganha um de regen. Usa sete regen pra pegar oitenta da vida máxima. Dois de empower. E o meu healing é aumentado em 15%. Isso é bom. Apesar de eu não ter muito healing aqui, né? Acabei de ver o batatão 4D 8K hoje. Aí, Torgam. Minha misofonia gritou agora. Sua misofonia? Quem é esse, bebezinho? Calma, neném. Papo de misofonia, bebê. Calma. É, dá pra fazer a luva também. Mas eu quero fazer a luva. Durante Battle Hades os itens vão estar 40% mais rápido, né? Ah, você achou que ia ver? Ah, bebezinho. Bora, rapaziada. Tô começando com quanto de luck aqui? Nove. Beleza. Nove vezes cinco, 45 buffs, né? Esse item é bom. Tinha que acelerar ele, eu acho. Pra gerar mais buff mais rápido. Ah, não. Ele usa dois de luck pra gerar cinco buffs. Então é metade disso, né? Ah, se fosse um de luck, só ia ser muito roubado. Yo, obrigado, Carlos, pelos onze meses. Tá, esse bebezinho tá de coisa. Gubi de ferro. Tem joalíssimo. Meio que topou vinte e dois. Meu instrumento tá meio que acabando, né? Tô gerando em power. Esse aqui ativou. Ele ativou a coroa também. Ativei o modo fúria. Beleza. Ah. Esse aqui tá atacando um segundo, coisa boa. Removendo o buff full. Meia segundo no seco. Ai. Ai. Caramba. Isso aqui funciona bem, chat. Essa building. Consegui virar aqui. Posso ir até pro survival agora, né? E aí, Carlos. Tudo bom? A Luca de Vamp. Não seria melhor por causa do coração? Luca de Vamp? Pega mais mulher e dá sorte. Mas a minha sorte até que tá tankando aqui, né? Tá. Eu quero ver o que que tá me curando quando eu entro no modo fúria. A gente deu 400 de dano, né? Deixa eu ver. Cura. Ah. Vampirismo. Faz sentido. Nossa. 119 do vampirismo. A coroa. A coroa cura? Ah. Limpa por um. Limpa o blind por um e cura por cinco. Nossa. A coroa cura por 79. Ah. Tinha um hip. Ah. Tinha um hip quando eu entro no modo fúria. A cura por oito. Ah. Esse aqui é muito bom, pô. Aí, mais frutinha. Esse aqui é bom demais, pô. Pesava demais. Esse aqui é bom também, né? Corrompe o coração. É, eu tenho que corromper o coração, mano. De virada é mais gostoso. Mas a jovem vermelha e a armadura aumenta a posidade da cura também. Exatamente. O que tá aqui, no caso, né? Seria bom pegar isso aqui, mas eu vou tentar achar o corrompido. Lá de coração, cachorro. Lá de coração. Até vem o cristal corrompido, né, mano? Até vem o cristal corrompido. Uh! A metista perfeita. Tá, eu posso pegar na próxima, né? Eu posso corromper o coração. Beleza, rapaziada. Agora a gente vai ver brilhar a build, mané. Nossa, a metista tá perfeita ainda? Meu amigo. A internet tá tão ruim que nem aparecem mensagens pra mim. O cara... Vai estudar, desgraçado. Limpa a buff. Meu Deus, a build da pimentinha é louca. Eu acho que é uma meia. Quanto a pimentinha... Assim, eu dou uma limpada no calor dele, mas... Não sei se vai ser o suficiente, não, mané. Ele vai ganhar calor muito rápido. Ah, não. Você vê que ele não gera muita mana, né? Então ele só tem as pimentinhas mesmo. Hum... É, pelo menos o meu chicote vai... Vai escalar dano full, né? Ele sempre vai ter buff pra destruir. Vamos ver se vai dar bom, né? Eu não ativei modo fúria ainda. A minha estamina tá acabando, né, mano? Descansar mais uma banana, talvez? 50 danos 5. Entrei no modo fúria. Beleza, vou curar full agora. Precisando de dano. É, a estamina não tá tankando. Porém... Bebezinho mamou. 72 danos! Nossa! Nossa, rapaziada. Então, teoricamente agora... Teoricamente agora... Com isso aqui, ó... Tá ligado? 100% de chance de remover um buff. Então, cada vez que o chicote bate... Remove três buffs. E ganha três de dano. Isso aqui... Rouba buff. O que vai fazer ganhar mais dano ainda. Tá aqui elo nessa nave. Tô no diamante... Tô no platina, ó. O diamante. Tô no platina 41. Tem um soquete aqui, né? Isso aqui é bom. Pegamos espacinho também. Excalibur da Bezeca, sem dúvida, mais forte. Tá. Deixa eu pensar aqui. Calma aí, chate. Tô pensando. Calma. Cada vez que o chicote estrala... Que chupá. Fala lá mal do chicotão. Que chupá. Ahn... Isso aqui ativa mais rápido que o... Isso aqui, né? É, poderia ter feito isso faz um tempo já, mas beleza, né? Chibata de ferro. Build do Beto Carreiro. Não fala mal da chibata de ferro, fô. Ah, deixa eu botar a medição na ponta aqui. É pra limpar mais, tá ligado? E deixa eu gerar esse token aqui. Agora sim. Beleza. Agora tá em completo, pô. Coloca o roxo no martelo. Mas reduzir o rilinho do oponente é bom também. Mas vamos fazer assim que é mais dano, né? Tá, vamos ver como tá a escalação de dano disso aqui, chate. Hum... Logo ele, né, mano? Tá. Pelo menos eu tenho uma... Nossa. Já vou ativar o modo fúria daqui a pouco já. Tá. Tive o modo fúria já. Ahn... Que azar. Bom, eu tenho a coroa. Beleza. A coroa deu uma segurada boa. Acabou o modo fúria. Nossa, eu tô limpando muito, mané. Olha. Tô limpando demais, mané. Tá, mas eu tô morrendo mesmo assim. Calma. Eu tô morrendo mesmo assim. Ah, se eu tivesse crítico. Nossa, o dragão é muito escroto, né? Tá 70, 75, mano. E eu acho que escalou o dano mais rápido aqui. Porém, não tancou o bochil. O problema é que esses dragões só contaram com cold. É, mano. E resistência... Ah... Resistência crítica também. Tá, é. Talvez mais um da Cueba dê conta da minha estamina. Sinceramente. Tá ligado? Pirumança é tenso. Martelinho embaixo do... Verdade. Porém, eu vou ter que botar... É melhor... É melhor o da Cueba ali, bebê. Tá ligado? É melhor o da Cueba, mano. Melhor o da Cuebão. Da Cuebão... Da Cuebão... Da Cuebão... Nosso amor, da Cuebão... Traz a armadura aqui. Bananinha Champion. Tá, é porque o da Cuebão, ele... Aumenta a regeneração de estamina, então... Pode ser o Pog, tá ligado? A rip é bem difícil de fazer. Batatão cedo? Fala Mano Enzo. Quando eu tô de dragão, só perco pra Berserker de Empower e Cold. Hum... É, o Cold dá uma canterada... O Cold dá uma canterada no dragão mesmo, né? Porém, mais de uma amarela nas armaduras é bom também. Até um team, um team na armadura seria Pog, tá ligado? O team... Banana no da Cuebão. Calma, querido. Nossa, build do Marcelo. Tá, não sei se conteram, vamos ver. Eu tenho um pouquinho de resistência stun aqui, né? Duas gemas. Estunou 05, resistiu o pós, o stun resiste, ó. Nice. É só não stunar. Tá, tô imortal agora. Tô limpando todos os buffs dele. Isso é... Tipo, é ruim ele não ter muito buff porque o chicote não escala muito, né? Mas... Mesmo assim tá escalando devagar. 11 gem power, caramba. Mamou. Nossa, mamamos. Mamamos o Marcelo, quem diria, hein? Ele tava com 4 dagas, né? É. Ok, rapaziadinha. Mamou o Marcelo fácil, né? Nice. Mamou o Marcelo fácil. Não tem mais soquete pra enfiar, mano? Na bananinha. É o último round agora, né? Vem da caixa de gema. Pegar um bebê desse. Precisa a estamina acabar. É, eu botei o... Botei o da cueva, acabou o problema de estamina, né? Botei o da cueva, acabou o problema de estamina, né? Coloca a banana. Coloca a banana, bebê. Tá, esse aqui é melhor reduzir o rinho do oponente. Tá ligado? Esse aqui é resistência a poison só, né? É isso, né? Da cueva, eu estou indo em já ganhar. Esse cara. Era bom isso aqui, ó. Se você tiver vários caps desse, talvez seja bom com o dragão também, porque é... Previns de crítico. Mas, vamos lá. Tá. Builds de calor com bastante geração de mana, esse bebê, tá? Talvez o Mami. Eu não vou conseguir destruir tantos buffs dele assim, né? A ponto de... De Pogchampar, né? Ah... Tá, pelo menos eu tive a coroazinha agora. Nossa, ele vai... Eu vou mamar com certeza. Não tem nem como. Build da pimentinha. Será que tem como? Não dá, mané. 56 danos secos. Não vai dar, eu acho. É muito calor, né? Mas está sem estamina a panela dele. Está sem estamina a panela dele. Agora que eu vi. Ah... Ah, mas eu na fadiga eu morro. Ou será que o chicote tanca? Meu Deus do céu. A minha vida está descendo muito rápido. Nossa, se o chicote gritasse, né, mano? O chicote gritasse. Não amei. Nossa, viado. 97, 102 que bateu, mano. Ah, pegou um bebezinho muito crinjolinha. Cara, é que essa build contra berserk, contra pirumância, não tanca, né? Mas ela funciona, ó. O chicote... Está ligado? Mil de dano no chicote, filho. Vamos lá. Exatamente. Mil e quatro de dano no chicote. Mas não tanca, mané. Não tanca a mão isso aqui, velho. O vídeo da pimentinha louca ainda está melhor ainda. Ele lançou o burn ainda, né? Fica dando regen full. Essa build é basicamente matar na... Na fadiga, né, mano? É, rapaziadinha. Mas eu gostei da build do chicote com a... Com a... A ametista. Funciona bem. Não é bom contra pirumância, né? É isso. Salve, salve! Rapaziadinha do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve e daba. O like, ba. Eu não. Considera-se um novo membro do canal. E ajude a manter a comunidade ativa. Ou passiva. O que é melhor? Ativa ou passiva?